eu vou fazer agora o carrinho para colocar embaixo do cara que eu fiz um mas não deu certo a medida vou fazer o outro de novo beleza tiver pronto aí eu mostro vocês foi terminei difícil agora só pambar do caiaque vamos ver como vai ficar vai dar merda vai vai dar merda vai rapaziada colocar o suporte baixo do 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 caiaque e trazer para fora ver como vai ficar beleza duas horas depois rapaziada ó chique é a hora então eu vou montar agora a cadeira vou colocar o suporte da vara para ver como fica até agora não mexi nada não fiz nada é uma essa foto comprar só o suporte para cima do carro e colocar e para as pescaria beleza foi eu já volto e aí galera voltei eu vou pedir desculpa que eu montei já não fiz em parte parte porque o vídeo ia ficar muito muito longo né e essa cadeirinha aqui não é fácil para colocar colocar ela mas vou mostrar para vocês aí beleza então primeira parte vou mostrar para vocês e aí só os engatos de vara e aí o 2 né o lado esquerdo e direito da hora que tem um botão aqui ó você aperte aqui ó já tira de fora engata ele e aí e aí tem o para você colocar coisas dentro também e aí e aí e aí e aí e aí e aí Mas na parte do meio, dá pra colocar também coisas também, mano. Da hora que ele tem até um medidor pra medir o peixe, mano. Da hora, né, mano? Até 50, dá pra medir, mano. Só que é ruim, né, cara? Vou colocar o peixe aqui em cima pra sujar. Fica ruim, né, mano? Mas legal, né, mano? Aí eu vou abrir pra vocês daí. É grandão por dentro também, mano. Pra você colocar uma par de coisa. Mas acho que eu vou colocar aí, acho que é meio azisca. Da hora. Aí a outra parte tem o do... Se vocês estão perguntando o que é essa parte aqui, tem um pedalzinho. Esse pedalzinho aí, ele é do... Eu não sei como que fala esse aqui. Pra direcionar, ó. Pra esquerda, pra direita, né? É aquele pedal ali, ó. Entendeu, né? Da hora. Colocar um motorzinho nele. Aí vai ficar chique. Aí o banco aí também é de correr. Vou tirar aqui. O banco é de correr. Você pode pôr pra trás, porque pra frente. Da hora. Chique isso aqui, mano. Aí... Embaixo do banco... Tem mais outro suporte. Colocar aqui, tá aí. Alguma coisa. Não, né? É bem vedado mesmo, hein? Da hora, mano. Não entra água mesmo, mano. Fechadão. É esse aí, galera. Da hora, né? O remo. Aí, galera. Beleza? Voltei. Vou agradecer a todos que são inscritos no meu canal. Obrigado a todos. Cheguei em 81 inscritos pela força que vocês me deram, mano. Obrigado. E o próximo vídeo vai ser... Ele na água, mano. Atrás dos bichão, mano. Beleza? Um abraço pra todos. Fica com Deus. E é nóis. Foi. Tchau, senhora. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto